Abertura 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 A menina levantou a mão, tipo assim, porra, fodeu. Ô, Zinho, me fala uma coisa, 21 anos de casado, uma criança maravilhosa, uma festa incrível, uma cidade incrível, não tem como eu confundir com o Jundiaí, mas é incrível. Até porque minha família é daqui. Quem nasce em Mojimirim é o quê? Não sei. Tem alguém da cidade que possa me responder? Quem nasce em Mojimirim é o quê, gente? Sapão. Como é que é? Mojimirim. Mojimirim que ano? Ah, quem nasce em Mojimirim é sapo. É que eu sou de Campinas, lá quem nasce lá é viado mesmo, viu? Vamos combinar aqui. A água de Campinas não é contaminada, fiquem tranquilos lá, só tem o quê. Qual, acho que a gente combina alguma coisa antes do show? Nós combinamos alguma coisa antes do show? Nada. Quer combinar depois do show? Tomar um uísque, uma copa, um banho. Você nunca me viu na televisão? Não. Mas se chegou no rural em casa. Bem-dia. Dá uma voltinha, vamos ver o corpo todo. Ai, pode carimbar que é fripô, hein, gente? Olha! Até Domi Ramos já pegou aqui, duvidar, viu? Duluê, tem quantos anos, amor? 19. Oh, gente, olha o que ele fala, aí dá, todo mundo faz um, oh, tá. Quantos anos tem? De nós. Ah, meu pai, isso aqui de manhã acordando, falou, tia Pri, pega o Tadinho na geladeira. Nossa, eu ia amar. Tem namorada? Não. Arrumou uma hoje. Já pegou alguma coisa estranha? Você vai pegar pior do que isso e vai pagar, viu? Só pra te avisar. E você mora aqui em Modimirim? Mojiguassu. Mojiguassu. Estuda, trabalha? Não, estudo no momento. Estuda? Você está estudando o quê? Estou dando cursinho. Cursinho, mas pretende seguir a carreira do quê? Olha, eu pretendo um dia passar, mas vamos ver. Ah, em nome de Jesus. Não entrando pro PT, tá ótimo, né, filho? Vamos seguir a carreira. Vamos falar com ele aqui, com a cara do salsicha, do Scooby-Doo. Olha só, gente. Dá uma voltinha, salsicha. Olha o meu corpo. Ó, uma budinha sofrida, né, amor? Sofrida, macota, macota. Parece uma budinha do SUS, né? Tão sofrida. Seu nome qual é? Vitor. Vitor. Já me conhecia? Não. Tá gostando? Ah, vai ficar pior. Você sabe que eu fui num casamento uma vez, Silvio? E assim, eu bato o leque perto só de propósito, né? Eu fui num casamento, aí tava o noivo e a noiva. Eu cheguei perto, ui, tudo bem? Tá com a parede lá do noivo e fiz assim, ó. O noivo, ui, falei, mentira. Clermão, não faz isso aqui não. Ela é dona de Campinas. Eu olhei pra noiva e falei, vi, essa tábua tá na prego, vi, ó. Eu conheço. E você, tem namorada? Ainda não. Ainda não, tá procurando. Ah, mas gente, a mulherada reclamando que homem não tem no mercado. Aqui, ó. Tem aqui, sim. Meio sofrido, mas tem. E você mora onde? Guazul. Guazul também. Qual o bairro do Guazul que você mora? Jardim Novo. Ó, bairro bom, hein? Mora bem. Bairro bem, mora bem. Bem onde tá tendo tempo aqui. E você, e você, e trabalha ou estuda? Estuda. Estuda, tá fazendo o quê? É, engenharia. Engenharia, ó. Um bom ramo, viu? Estuda, senão o seu final pode ser esse aqui. Minha mãe falava, estuda, estuda, não acreditei. E você, vamos lá, fica de pé. Pode ir. Ah, já tá, mentira. Dá uma voltinha, vamos ver as bolinhas todas. Ó, 200 reais cada bolinha, né, Vi? Ai, que... Ai, gente, a gente sente que ela tem dinheiro. Olha que cara de rica. E o seu nome qual é? Carla. Ó, nome de travesti. Carla. Você, isso aqui foi viado em outra vida, gente. Certeza. Na reencarnação, Jesus olhou e falou, toma sua sota, vai. Eu vim atrás dela e falei, e a minha? Ele falou, aí, pegadinha no malandro. Ha! Você conhecia o meu show já? Já. Você tinha visto aonde? Pelo Face. Pelo Face? Ó, pela internet. Ó. E assim, deixa eu te perguntar. Foi fácil o contato comigo? Você se sentiu tranquila? Foi, assim, sossegado? Silvio Santos. Silvio Santos. Eu queria te agradecer. Não, eu queria te agradecer porque é o seguinte, quando você faz uma festa e abre a porta da sua festa, para uma pessoa como eu fazer uma festa, uma animação, você está abrindo a porta da sua casa, para mim e para os seus convidados, né? E a minha responsabilidade é muito grande de fazer você se divertir e de todo mundo se divertir junto comigo, porque é um intuito de fazer uma festa essa. Então, eu quero te agradecer pela confiança, pelo carinho, pela escolha, tá? Você quer dizer alguma coisa para os seus convidados? Quer falar alguma coisa? Ah, eu perguntei para eles todos se eles gostaram, para os faros que gostaram, agradeço a todos eles, que eu fico muito feliz com a presença de todos aqui. Que delícia! Eu acho que a idade que a gente faz é o que menos importa na nossa vida, o que vale é o que tem dentro da sua cabeça. Por exemplo, o pessoal olha para mim e fala, a Priscila deve ter o quê? 40 anos? Não, gente, tem 18. 18 anos de noite. De noite. E eu quero agradecer também aos profissionais envolvidos aqui na sua festa, a sua cerimoniagista que me tratou com o maior carinho desde a hora que eu cheguei, o Robson da foto, o menino da filmagem, o DJ, tá? Gente, vamos dar um aplauso bem carinhoso para esse pessoal que está trabalhando. São profissionais incríveis que eu conheço. E não para a gente finalizar, mas enquanto eu estou aqui, eu queria te convidar para a gente atravessar o salão, nuas... Duas... Não, não, não tiro. Para a gente atravessar o salão. Não é para ir embora, viu, gente? Mas eu vou cantar o parabéns com ela enquanto eu estou aqui. Para ficar legal, para ficar bacana para o Robson pegar as fotos, até porque eu amo o trabalho desse menino, eu quero todas as fotos depois. Parabéns pra você, nessa data querida, com a felicidade que os anjos derrida, Parabéns pra você, nessa data querida, com a gente que a gente tem. E mais um, galera! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora. É a pique, é 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 p Obrigado.